Olá meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez dando uma passadinha para deixar mais uma dica simples e boa. Dica aqui da Irene e hoje nós vamos estar fazendo sabão líquido tipo profissional, aquele sabão tipo homo, tá bom? E eu quero conferir aí junto com vocês os ingredientes, qual vou estar utilizando, tá? Para você que não conhece esse ingrediente, aí eu falar o nome, depois você pode estar conferindo aí no Google, na internet, né? Para você passar a conhecer esses produtos, qual vou estar utilizando na fabricação desse sabão líquido tipo homo, tá bom? Acompanhe aí, vamos lá conferir os ingredientes. Eu tenho aqui na minha bacia, ó, 10 litros de água, água natural, água da torneira, tá? São 10 litros de água e para esses 10 litros de água, eu vou estar usando 250 ml de ácido aço fônico, tá? É um produto utilizado para fazer o sabão, tá bom? Esse sabão não vai gordura, ele é feito com produtos mesmo. O aço fônico é esse, tá? Mostrando aqui para vocês. Eu comprei os meus produtos, gente, pela internet. Estou falando que depois você vai procurar onde que eu encontro o ácido fônico, aonde que eu encontro o lauril, aonde eu encontro a amida. Todos esses produtos, se você não encontrar em casas de produtos químicos, você pode estar encontrando pelo Mercado Livre, tá bom? E a gente agora vai conferir os ingredientes e já vai dar andamento no passo a passo, tá bom? Então, eu vou dar o andamento, o primeiro passo com o ácido sulfônico, tá? Colocar ele aqui na água, 250 ml, tá? Esse potinho não é o que vem ele, tá? Eu mostrei para vocês lá. Mas como a gente está medindo, eu medir nesse potinho, nesse frasco, porque ele já pesa, né? Os 250 ml, já pega certinho. Esse é o ácido sulfônico, tá? Agora eu vou estar dando uma mexida nele aqui. Esse produto, esse sabão aqui, ele é tipo sabão profissional mesmo, ele não vai gordura, é feito com esses produtos. Acompanhe direitinho, tá? 250 ml de ácido sulfônico. Conforme eu já vou colocando aqui, eu vou conferindo, tá? Junto com vocês, os ingredientes. Aqui eu coloquei o ácido sulfônico, 250 ml. Vou estar colocando aqui, 500 ml do Lauril. O Lauril é o espumante, tá? É igual eu te falei, compra aí na casa de produtos químicos ou pela internet, tá? Eu coloquei aqui o ácido sulfônico. Pode bater manual, que não é uma quantia muito, né? Grande, né? A gente faz ele todo manual. Ele é um sabão maravilhoso, tá? Para estar lavando roupa. Tipo o homo mesmo, tá? Aqui eu coloquei o ácido sulfônico, 250 ml. 500 ml do Lauril, tá? Ele é um sabão profissional, esse aqui. Para você que vai falar, ah, esses produtos são difíceis de encontrar. Você pode estar encontrando para fazer a medida que você quer aí pela internet, tá? E o Lauril é o 27, né? E agora eu vou estar colocando 100 ml, tá? De amida. Amida 90, 100 ml da amida 90. Amida 90. Amida 90. 100 ml da amido 90 foi acrescentado aqui também e quero falar pra vocês que eu vou deixar direitinho a receita na descrição do vídeo, tá? pra você que quer fazer esse sabão é ótimo, é profissional ótimo pra vender, tá? e esse produto a gente compra em porção pequena, a quantidade da medida da receita você pode tá comprando em quantidade menor, tá? pelo mercado livre esse produto vai estar fazendo seu sabão pra você que faz pra vender, já compra logo a quantidade que que você supra suas necessidades aí, tá? agora eu vou estar colocando 500 ml, ó antes desse 500 ml eu tenho a soda, tá? a soda cáustica eu estou usando 130 ml da soda líquida 50% tá bom? 130 ml da soda líquida 50% tá bom? depois que é os 500 ml da salmoura de sal observa que ele já está bem consistente e espumando e tem um cheirinho maravilhoso porque o lauril e a amida já proporcionam um cheiro bem agradável bem delicioso mesmo agora que é os 500 ml da salmoura salmoura 27% essa salmoura aqui eu utilizei 100 gramas do sal de cozinha para 500 ml de água, tá? eu não vou pôr de uma vez eu vou pôr de pouco e vou misturando este sal é o mulsificante tá? a amida também já ajuda ele ficar mais emulsificado mais grossinho consistente então vai pôr no sal a pouca salmoura para não engrossar demais, tá? fica da grossura que você desejar olha como está o meu sabão agora eu vou colocar o restante, tá? da salmoura a gente vai pôr nessa salmoura aos pouca para não ficar grosso demais tá bom? é conforme o tom que a gente quer que fique é um sabão maravilhoso não tem perigo de estar usando muita coisa ácida são produtos maravilhosos né? que a gente pode estar fazendo aí com cuidado para não estar se acidentando tá? porque química nunca deixa de ser química tá? aí você confere depois direitinho na descrição a medida para essa receita tá? mas é um sabão líquido ótimo para lavar roupa para tudo tá? não é só para lavar roupa olha só já está olha que delícia e você pode estar colocando corante eu vou estar colocando 50 ml de essência essência do seu gosto aqui eu tenho a de lavanda vou estar colocando essência de lavanda e o corante azul o corante você põe aí eu vou estar colocando o corante azul ah qual corante o corante gente que a gente usa aqui a gente usa o corante xadrez azul aquele de construção mas você pode estar usando a anilina aquele corante anilina compra o azulzinho e colore o seu sabão é o que a gente usa na verdade os corantes são feitos sim com corante comestível tá? mas você pode estar colocando anil tá bom? mas para você que quer fazer para vender compra um produto mais barato para não ficar tão caro o seu produto eu agora vou buscar a essência 50ml da essência de lavanda e vou estar colocando então amadinhas agora eu vou colocar aqui ó 50ml da essência de lavanda é uma delícia minha essência é a essência mesmo concentrada tá? então uns 50ml dela vai perfumar todo esse sabão eu já guardo os vidrinhos para mim medir todas olha como está meu sabão tipo homo viu? ele é maravilhoso e o cheiro gente você fazer na sua casa nunca mais você compra no mercado tá? vale a pena a gente tá fazendo em casa pode fazer para vender pode fazer para consumir para o próprio uso né? e ele é maravilhoso super rápido agora para envasar para embalar ele é recomendado você descansar ele de hoje para amanhã só no outro dia tá? embalar que só assim ele vai ficar mais concentrado um pouquinho e acalma a espuma eu tô deixando essa medida aqui mas essa medida você pode fazer uma medida grande acompanhando esse passo a passo aqui eu fiz para 10 litros mas você pode aí no caso somar e multiplicar aí essa quantidade de ingrediente para você estar fazendo na sua tá bom? agora eu vou colocar o meu corante eu vou deixar nessa textura nessa cor amei esse tom tá? não tá muito escuro que não é bom deixar muito escuro né? porque até que é um sabão é só para ficar com a cor bonitinha e é realmente um sabão tipo homo tá? mais uma receitinha básica profissional também tá? que você pode estar comprando os produtos em porção pequena não é tão caro tá? conforme a quantidade que você compra eu comprei tudo em quantidade de 1 litro os produtos para me fazer mais vezes tá? para fazer para vender então eu já comprei uma quantidade maior e todos esses produtos você pode estar encontrando em casa que vende produto químico e também pela internet tá bom? e é um sabão super maravilhoso profissional tá? ele é básico porque eu digo que ele gasta pouco ingrediente mas é um sabão bem cheiroso e o bom é como eu falei né? envasar ele no outro dia que ele vai estar firmado né? a consistência dele e abaixado também a espuma mas é super maravilhoso esse sabão super indico sabão líquido tipo homo para você que não vai gordura até só com produtos químicos só com esses produtos mesmo e ele é muito bom muito cheiroso maravilhoso tá? e receitinha como essa vai ter várias aqui para você aqui no canal Ireni de tudo um pouco tá? e você que quer a receitinha vai estar no na descrição do vídeo sem problema basta você conferir tá? e está fazendo aí o seu sabão eu vou esperar um pouco para baixar essas espumas e vou voltar mostrando para você como ficou depois que acalmou a espuma ok? acompanha aí o vídeo amadinhos eu voltei para mostrar para vocês o último ingrediente depois do sabão pronto é um conservante por nome de nipajim deixa eu mostrar para vocês eu também comprei ele pela internet no mercado livre tá? o meu veio no pacotinho assim deixa eu mostrar para vocês não veio com embalagem veio com embalagem daquele jeito e é eu comprei o nipajim e coloquei aqui peguei o adesivo aqui tá? é nipajim o nome do conservante pôr no esse conservante olha você pode estar dissolvendo ele com a água o meu vou estar colocando aqui direto porque eu havia esquecido ele é fininho e aqui mesmo ele tem condições de misturar de todo o sabão tá? esse é o nipajim conservante esse conservante aqui ele você fazendo esse processo em porção grande se for se você for fazer muito você põe esse nipajim eu estou colocando a medida para 10 litros tá? são 10 gramas de nipajim eu coloquei aqui tá? eu tinha esquecido desse detalhe do conservante mas meu sabão já está pronto e agora eu estou mexendo bem para misturar o conservante esse conservante você colocando ele você pode deixar ele até dois anos tá? é a data de validade dele com o conservante tá bom? mas se você for fazer para vender logo consumir logo não precisa destapando o conservante mas como você vai fazer em quantidade maior eu indico conservante nipajim para você estar colocando aí tá? a medida é 10 gramas e olha como está o meu sabão lindo e maravilhoso já está no ponto e eu coloquei o meu xadrez tá? essa pigmentação azul que eu coloquei aqui eu coloquei a gosto não tem uma quantidade tá? é a gosto eu gosto dele clarim tá? eu pus o mesmo conservante que eu uso no sabão em pó que eu uso no sabão em barra que é o xadrez de pintura de casa ele é a base d'água ele não solta na roupa ele não danifica em nada tá? mas fica a critério você pode estar comprando o próprio corante para sabão tá? eu sempre uso aqui o meu é esse então faço do meu uso tá? deixando a receita para você adaptar o corante aí do seu uso a essência do seu uso tá bom? agora só vou esperar consumir essa espuma para nós estar voltando para mostrar tá bom? olá meus amadinhos eu quero fazer junto com vocês agora a prova do sabão veja como ele já está bem sem espuma tá? a espuma já deu uma acalmada e eu quero fazer agora olha a consistência dele ele está bem bonitinho eu quero fazer agora a prova da esponjinha tá? vou pegar um pouco aqui um pouco nessa esponja minha bacinha com água está aqui vamos ver olha como ele está maravilhoso super maravilhoso gente está espumando igual chantilly muito bom tá? essa é a prova do meu sabãozinho tipo homo tá? e ele está com esta cara com essa aparência com essa textura textura de detergente tá? é muito bom eu vou eu tenho alguns baldinhos a de eu colocar ele eu vou colocar nos baldes menores algum que eu for usar como detergente tá? e o de eu usar como sabão para roupa mesmo eu deixo num balde maior porque esse que eu fiz foi para uso de casa tá? eu ainda tenho que encomendar embalagem para estar embalando os meus de eu vender tá? esse não é para vender foi só para deixar a receita para vocês tá bom? deixa eu pegar um tamborzinho aqui vou colocar eu vou usar o jarro ó olha ele é maravilhoso tá? agora eu vou colocar ele no balde vou colocar aqui nesse galãozinho de 5 litros eu vou colocar todo ele aqui aí volto mostrando para vocês tá bom? então amadinho eu coloquei num garrafão de 5 litros né? descartável e coloquei nesses dois para mostrar para vocês tá? olha o tanto que fica bonitinho esse aqui é um garrafão mais leitoso esse é mais transparente fica mais bonitinho tá? mas é um sabão bem delicado bem maravilhoso e ótimo para lavar roupa olha aqui esse aqui ficou essa quantidade aqui que eu vou despejar no balde que tem tampa ali para da forma que eu for precisando eu vou usando do balde que eu não tenho outro vasilhame com tampa olha que delicadeza de sabão ó maravilhoso e eu vou estar deixando os ingredientes que eu utilizei a receitinha lá na descrição para você conferir tá? mais uma dica aqui do canal irene de tudo um pouco tá bom? e até o próximo vídeo até a próxima dica eu vou despejar esse aqui ó nesse balde aqui se eu der uma pausadinha aqui eu despejei o restante aqui nesse vai ficar aqui nesse balde ele tá um pouco mais espumento por causa que eu movimentei para atravessar para cá tá? e é isso aí o vídeo de hoje espero que tenha gostado e que faça aí na tua casa tá bom? e até o próximo vídeo até a próxima dica tchau tchau fiquem com deus tchau